O recuo na produção industrial verificado no mês de novembro de 2015 foi de 2,1% frente ao mês de outubro e de 19,9% se comparado com novembro de 2014. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, a redução foi de 15,8%. O setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ótico foi o que apresentou a maior queda, 31,3%. Na última segunda-feira, a SUFRAMA divulgou que o faturamento acumulado entre janeiro e novembro do ano passado foi de R$ 72,7 bilhões. O valor é 9,65% inferior ao obtido no mesmo período de 2014.